Agora, em merecendo aprovação no Senado, é, não votou ainda não, em merecendo aprovação aqui na CCJ e também no plenário, é claro que eu deixo a vida política em todas as dimensões, inclusive nas redes sociais. Evidentemente, não opinarei politicamente sobre temas políticos, porque realmente isso é absolutamente incompatível, pretendo, quem sabe, manter as redes sociais, nunca pensei nisso, porque cada dia tem a sua agonia, suas preocupações, mas a princípio eu acho que temas jurídicos são bem-vindos, assim como também eu preciso de algum lugar para falar do Botafogo e do Sampaio Correia. Quem sabe, por isso, mantenha as redes sociais, porque são duas paixões inexplicáveis que eu tenho.